Fala rapaziada, tranquilidade? Estou aqui para convidar vocês para a feira de intercâmbio da CI. No dia 18 de março, das 10 horas às 7 horas da noite, na Alina da Santos, vai agora a minha feira de intercâmbios e viajando o país. Um dia cheio de palestras para você tirar todas as suas dúvidas sobre o intercâmbio, uma galera que manja muito do assunto, inclusive palestras com o time da Red, falando para vocês a importância de um segundo idioma e da nossa experiência internacional. Isso aí pessoal, não percebe essa chance de saber mais sobre a CI e você pode convidar todo mundo, família, amigos, etc. A entrada já é gratuita, então você pode consultar o website para ver tudo o que você precisa, programação e saber mais informações, tá vendo? É isso aí galera, esperamos toda a matilha vermelha lá. É nóis! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.